Ernesto, conta a história, porque não está fácil. A gente acabou de ver hoje o Marcelo Bonioli encontrar um carro abandonado por ladrões que haviam furtado pela segunda vez uma loja em Araraquara, levado muitas mercadorias. Nesse caso, foi recuperado. Mas não está fácil para o comércio, não, porque é malandro de tudo quanto é lado. Entra pelo telhado, arromba a porta, pula a janela e tem aquele malandro que se aproveita de um sistema que veio para facilitar a vida do consumidor e do próprio comerciante por causa de não ter que manipular o dinheiro, receber o pagamento à vista e acaba fazendo disso uma fraude, um golpe. É o golpe do Pix que está disseminado em Araraquara e região. Conta a história, Ernesto. É um novo golpe na praça, tem causado prejuízo e muita dor de cabeça aos comerciantes. Trata-se do golpe do Pix. Compras, especialmente aquelas feitas por telefone, o chamado delivery, tem o pagamento efetivado com falsos comprovantes de Pix. O esquema se dá da seguinte forma. A pessoa faz um pedido e quando o pagamento é feito via Pix, o pedido é considerado pago a partir do envio do comprovante. Aí é que entra o esquema. Os golpistas utilizam um comprovante padrão, similar ao verdadeiro e tem o pedido enviado. O comerciante só percebe a fraude quando confronta os comprovantes com os valores que foram efetivamente depositados na conta do estabelecimento. Como nem todos os funcionários têm acesso à conta em tempo real, a fraude só é descoberta posteriormente. Diversos setores comerciais já relataram o problema que se intensificou na última semana no comércio de Araraquara. E como a matéria diz, segmentos diversos estão sendo vítimas desse tipo de fraude. Porque quando você faz um pedido de um hambúrguer, por exemplo, vou pagar Pix, você faz lá e você manda o comprovante. Porque muitas vezes você sabe que a pessoa que está do outro lado é um atendente ali administrando o WhatsApp e às vezes não tem acesso, na maioria das vezes não tem acesso direto à conta para checar se aquele comprovante corresponde a um pagamento mesmo. Ela se atém ao comprovante. E a fraude é muito bem feita, porque o comprovante simula um pagamento real. Quer dizer, deve ter uma base e aí você faz as alterações que simulam aquele pagamento, naquele valor, naquela data de compra. Um photoshopzinho. Exatamente. Muitas vezes meio grotesco, mas que o comerciante ali na correria do caixa não consegue checar na hora. Isso está exigindo de alguns estabelecimentos até colocar alguém para fazer essa verificação. Olha quanta encheção de saco o malandro causa. Eu pedi aqui a manifestação de comerciantes que tenham passado por isso e tivemos resposta. Vamos ouvir aí um comerciante que quer ou não quer se identificar, o que ele tem a dizer sobre essa situação. O comércio aconteceu há mais ou menos uns 15 dias, 10, 15 dias. As pessoas, acredito que isso até seja uma quadrilha, porque foi mais do que uma pessoa, eles pediam por telefone, foi alguns pedidos feitos pelo telefone. Foram pedidos feitos pessoalmente. Eles apresentavam um comprovante de PIX. E como aparece para a gente ID de transação, que é a prova que o PIX tinha sido feito, e aos finais de semana, que a correria, né, o atendimento, a correria, no final de semana, acabou que a gente não fazia a conferência na hora, né. Quando foi no domingo à noite, nós percebemos que algo estava estranho. Aí sim, fomos fazer a conferência de dois pedidos no valor de 300 reais. Foi onde a gente notou que estavam vindo alguns PIX falsos. A diferença, esses PIX vêm do banco Nubank. E o que eles não preenchem, que deve ser um aplicativo na hora, né, o que eles não preenchem é o mês. O restante bate tudo, bate horário, bate valor, bate o CNPJ da empresa, bate tudo. Mas o mês que vem escrito ali, escrito mês, não vinha o mês de setembro escrito na descrição. Isso é um detalhe que quase que ninguém se atentava. Funcionários, ninguém se atentava. Então fica aí o desabafo, né. Porém, a gente fez boletim de ocorrência, e eu tenho as imagens das pessoas que fizeram. E a gente deixa agora a cargo da polícia. Quer dizer, nesse caso ela conseguiu identificar, né, depois ela nos detalhou ali, porque inclusive algumas compras haviam sido feitas no balcão. Os caras ainda são ousados. Então ela tem a imagem daquela pessoa que emitiu aquele recibo. Então é um recibo padrão que se altera ali com o ID do estabelecimento, com o valor daquela compra, e manda-se o comprovante. Só que não tem o depósito em si, só tem o comprovante. Como na correria de um caixa, né, e você não tem o aplicativo do banco aberto, porque normalmente é o dono do CNPJ que administra a conta bancária, né, aí fica realmente fácil para os malandros. Como tem malandro, né, isso acontece em piques de 300, de 500, de 15, de 2 reais. Os malandros estão por aí, Chico. É lamentável, lamentável. Lamentável, Luiz, porque isso fica um prejuízo. Ela falou de dois pedidos de 300 reais. Mas imagine o prejuízo para o pequeno comércio de 600 reais. Muitas vezes ela utiliza um valor como esse para repor um produto para já vender no dia seguinte e exatamente continuar com a sua atividade sem nenhum prejuízo de atender a demanda aos seus clientes. Agora, eu ouvi também na semana passada o relato de um proprietário de um carrinho de lanche, que ele falou também a mesma coisa, que uma pessoa simulou o pagamento no PIX, pediu o lanche, simulou o pagamento no PIX, presencialmente no carrinho de lanche, depois, ali na correria, claro, ele não conseguiu conferir. Quando ele foi conferir qual tinha sido a estratégia do canalha, tinha agendado o PIX, porque tem a possibilidade de agendamento também no PIX. Só que antes do agendamento ele cancelou o pagamento. Mas aí pelo menos fica registrado o nome do malandro, né? Fica registrado, só que o cara não voltou para fazer o pagamento. Você não vai sair para trás. É um prejuízo, perde, que seja 15, 20 reais, perde tempo. Então isso significa que os malandros estão evoluindo juntamente com a tecnologia, infelizmente. Agora, uma pessoa como essa, sabe, que aplica um golpe, quer passar para trás, trapacear com um hamburguer, um vendedor de lanche, num carrinho, que está ali, trabalhando, virando a noite, sabe, esfolando a bunda no chão para levar o sustento para o seu filho. Essa pessoa vai tropeçar na próxima esquina. Ela pode achar que ela teve a vantagem agora. Comi o lanche, não vou pagar, que esperto que eu sou. Você vai tropeçar na esquina. Qual esquina? Na esquina da vida. A vida vai lhe cobrar isso, tá? A gente precisa tentar acreditar em algo que não é desse plano, né? Porque se a gente esperar a investigação da polícia num golpe de PIX contra o hamburguer, não vai ter nunca, né? Não vai ter nunca. Ou se cria um setor especializado na polícia civil do Estado para cuidar de crimes eletrônicos, ou a gente vai sempre, assim, ser tratado, ficar numa fila de investigação. Não vai ter inquérito nunca sobre isso. É lamentável porque, né? Nem dá para cobrar da polícia, né, Fernando? Porque é um golpe em cada esquina. É um tipo de golpe em cada esquina, né? É, e eles vão se modificando, né? Tem golpes que aparecem bastante presentes no comércio e a pessoa, naquele momento, ainda não conseguiu, né? Essa questão do agendamento que o Chico cita é muito comum, né? A pessoa faz e depois vai lá e simplesmente acaba cancelando. Até tem algumas ferramentas de edição, como foi o caso, acho que, dessa senhora que conversou com a gente, essa comerciante. Mas, infelizmente, as pessoas precisam estar muito atentas porque, infelizmente, parece que se criou uma indústria do golpe, né? A indústria da sacanagem no país.